Olá, aqui do ano. Hoje, terça-feira, dia 11 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá? E hoje, nós vamos falar sobre a continuidade, né? Sobre o conteúdo da água. Vocês devem ter percebido que o livro de vocês traz muitas coisas referentes à água, né? Então, a gente já falou, inclusive, sobre o ciclo da água. A gente viu que a água, ela faz um, vamos dizer que é um passeio pela natureza, né? Essa água, ela é evaporada, então, depois ela retorna à superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo. Aí, vai depender da área, da superfície. A gente viu também que a gente viu também que a água, a gente pode encontrar em três estados físicos, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. A gente também viu, né? Que a água tem várias utilidades na nossa higienização, a água serve para o nosso lazer. A água serve para várias coisas, né? Para a limpeza, para que a gente possa beber, né? E a camada da terra que contém a água, né? É a hidrosfera, né? Que da hidrosfera fazem parte todas as águas do nosso planeta, né? Água das geleiras, dos lençóis freáticos, dos rios, dos mares, lagos, oceanos, né? Então, todas as águas, né? De uma forma geral, certo? Então, a gente inclusive viu, né? Que no ciclo da água, a água ela é evaporada pelo sol, né? O agente que faz essa água evaporar, essa água vai para a atmosfera em forma de vapor, mas a gente nem sempre percebe, tá? Então, na página, seria apenas para vocês fazerem a página 76 como atividade de casa. Então, quem já, esse oitavo mesmo, quem já respondeu, quem já deu ok pelo aplicativo, não precisa modificar, tá certo? Então, aí tem uma sugestão de resposta, caso alguém não tenha conseguido fazer, tá certo? Então, tem assim. Sétimo, marque com o X a alternativa correta. Letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. Esses três processos, eles fazem parte, mas aí, essa primeira frase, eles não estão completos, né? Não está mostrando o ciclo completo. Vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. Também são processos que fazem parte, mas também não estão aí todos os processos, né? A última frase, evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, a última frase está correta. Então, você pode colocar, pode marcar, né? A última frase, tá certo? Letra B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Tinha as opções precipitação, evaporação e condensação. Então, qual seria aí a correta? Precipitação, né? Toda vez que a gente fala de chuva é a precipitação. Quando a gente fala em infiltração é o que é? Quando o solo absorve, né? Parte da água da chuva. Então, faz com que sejam formados os lençóis de água, né? Quando o solo absorve, né? O solo, inclusive, funciona como um filtro. Então, evita que lixo, né? Outras partículas possam ter contato com essa água subterrânea. E o oitavo a gente tem assim. Refletindo sobre a formação de rios e lagos e sua importância na natureza, descreva como o ciclo hidrológico é importante para a manutenção da vida animal e vegetal. Quem já mandou, né? Vou falar novamente, quem já mandou pelo aplicativo. Então, não precisa ajeitar nada. Aqui é uma sugestão de resposta, caso alguém não tenha feito, tá? Então, a importância é o que? Mantém os rios, lagos e mares cheios de água, evapora a água das plantas e faz com que as mesmas absorvam água. Evaporam a água de diferentes lugares, fazendo com que ela volte à superfície terrestre. Além de ajudar na formação dos lençóis de água subterrâneos. E tudo isso aí, né? É importante, tanto para a vida animal, quanto para a vida vegetal. Além disso, é importante para a nossa vida também, né? Porque, por exemplo, os lençóis subterrâneos tem muitos locais que não têm abastecimento de água. Então, as pessoas cavam força para poder ter água, né? E essa questão aí da vida da água, da vida das plantas, as plantas, elas também absorvem do solo, né? Parte da água para poder realizar o seu processo de fotossíntese, né? Que é quando a planta, ela produz o próprio alimento. Então, ela vai precisar do sol, ela também vai precisar da água, né? E hoje, a gente vai ver, na página 77, a classificação e as utilidades da água, né? Se a gente perguntar, assim, alguém, para quem é que serve a água? A gente vai dizer para várias coisas, né? A água serve para a gente beber, serve para a gente tomar banho, para a gente escovar os dentes, né? Então, de uma forma geral. A água serve para hidratar o nosso corpo, serve para a nossa higiene, né? Para que a gente possa tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, né? Agora, nessa pandemia, a água já era importante. Então, agora ficou, né? Dez vezes mais importante. E muitas pessoas não têm esse recurso, né? E a água, ela é tão importante que nos tempos antigos, quando não existia água, não existia, na verdade, o abastecimento de água, as pessoas, né? Não existia, na verdade, água na casa dessas pessoas. Então, o que era que as pessoas precisavam fazer? Elas tinham que ficar perto de um rio, tinham que morar perto de um rio, para que elas pudessem ter água. Porque muitos locais não existiam água em muitos locais. Então, assim, hoje em dia, a gente tem o abastecimento de água, né? Apesar de ainda existirem, né, pessoas que não têm esse abastecimento, ou até têm toda a encanação, mas a água não chega. Então, assim, são vários problemas, né? Vamos dizer assim, né? Então, as pessoas, elas não tinham acesso a essa água, então, o que é que elas faziam? Iam morar perto do rio, para poder ter água. Eu vou lhe dizer, viu? Antigamente, era uma coisa, assim, para poder existir água em um local. Só existia naqueles locais que tivessem um rio, tivessem um mar, né? Aquele local já específico. Porque não tinha abastecimento de água. E uma coisa muito interessante de se falar sobre esse abastecimento é o seguinte. Hoje em dia, a gente tem, né, o abastecimento de água e tem a água tratada. Mas, antigamente, não existia tratamento de água. Então, as pessoas retiravam dos rios a água para poderem beber, para poderem fazer tudo. A água do jeito que estava ali, com micro-organismos, né? Enfim. E o que era que acontecia? Muitas pessoas morriam por conta das doenças que eram transmitidas pela água. Mas, é o tipo da coisa, né? Era a água que eles tinham. Então, eles tinham que usar mesmo. Não tinham que ter outra coisa. E, ainda tem muitos países no mundo, tem muitos locais, que as pessoas até têm água. Mas, essa água não é tratada. E as doenças provocadas pelas águas, ainda matam muitas pessoas em outros países. Aqui no Brasil, o problema da gente, né? Os problemas, na verdade, da gente referente à água são racionamento, né? As pessoas passam muitos dias sem água. Tem pessoas que passam mais de um mês. No Sertão, a gente tem o problema da seca, não é? Porque lá passam muitos meses sem chover. Inclusive, passa até mais de um ano. E, a gente tem um outro problema, que é a questão do saneamento básico, que é o tratamento do esgoto. Tem muitos locais que ainda não têm esse saneamento. Então, as pessoas, elas jogam, né? Os seus esgotos perto de um fio, de alguma fonte de água, ou até pela rua mesmo, né? Onde ela puder jogar, ela joga. Então, isso colabora também para que existam mais doenças, né? Só para a gente relembrar a fórmula química da água. Por quê? Na página 77, vocês devem estar vendo assim. H2O potável, H2O perdida, H2O da chuva, né? H2O é a fórmula da água, é a fórmula química da água. E a gente tem, ó, o H, o H representa o hidrogênio e o O, oxigênio. Aí, H2O são duas partículas de hidrogênio para uma partícula de oxigênio. É por isso que existe vida embaixo d'água, né? Porque a água, para ela poder ter esses dois elementos, tem que ser uma água pura, uma água limpa, tá? Por quê? A água, se tiver um rio, o rio tiver, quanto mais o rio tiver sujo, menos oxigênio vai ter. Então, vão morrer os peixes, tartarugas e outros animais, outros seres vivos que possam existir ali. Água potável, né? É o primeiro tipo de água que vocês têm aí, né? Então, a água potável é a água própria para o nosso consumo, né? Uma água, para ela ser potável, ela tem que ser assim, como nós estamos vendo, limpa, né? Transparente. E a gente até diz que tem algumas propriedades da água, né? Como a água deve ser. A água deve ser inodora, que é a água sem cheiro ou sem odor. A água precisa ser incolor, ou que a água não pode ter cor. E a água tem que ser insípida, ela não pode ter gosto, né? Não pode ter sabor. Então, se você beber uma água, você sentir gosto de alguma coisa, o cheiro, tem alguma coisa errada aí, certo? Então, você não deve consumir essa água, tá? Mas essa água, para ela poder ficar assim, ela passa por um tratamento, né? Inclusive, aqui em Pernambuco, o órgão responsável pelo tratamento da água é a confesa, né? Então, a confesa trata a água e trata o esgoto, certo? E lá na estação de tratamento, essa água, para ela se tornar potável, né? Ela recebe cloro para que os micro-organismos possam ser mortos, né? Ela também recebe, ela também passa por um processo chamado de floretação, né? Que é quando a água recebe floretação, para que não prejudique os nossos dentes, né? A gente sabe, toda vez que a gente bebe água, né? A primeira, uma das primeiras partes da gente ter contato com essa água são os nossos dentes. Então, se essa água, ela tiver ácida, ela vai corroer os nossos dentes. Então, a gente, o floretação é importante, inclusive, a determinação do Ministério da Saúde, que toda água tratada deve receber esse floretação. Certo? A água fervida, a gente pode ter na casa da gente. Uma coisa importante, a água, ela quando é fervida, ela pode ser usada até para a gente beber. Tem pessoas que não têm condições de comprar água mineral, não têm um filtro em casa também, que as pessoas fervem a água, esperam esfriar, né? Botam na geladeira ou então bebem ela natural, mas contanto que seja fervida. Para que possa matar, né? Os micro-organismos que possam existir nela. E uma água, para ela ser fervida, ela tem que alcançar a temperatura de 100 graus, tá? Então, é quando ela está bem quente, né? Quando está a temperatura bem alta, começa a borbulhar. Quando a gente bota até uma panela com água para cozinhar alguma coisa, na casa da gente, a gente vê, né? Que quando ela está fervendo, ela começa a borbulhar a água. Então, é porque ela atingiu 100 graus de temperatura. Certo? A água da chuva, né? Que tem aí a H2O da chuva, né? Então, ela se torna diferente das outras. É uma chuva mais ácida. Inclusive, ultimamente, nós estamos tendo chuva ácida. Com frequência, por quê? Por causa da quantidade de poluição que nós temos na atmosfera. Todos os dias, a nossa atmosfera, a gente já falou várias vezes, né? Recebe uma grande quantidade de poluição. E a acidez da chuva pode, inclusive, fazer mal para a nossa pele, né? Para a gente, de uma forma geral. Faz mal para as plantas, né? Por conta dessa acidez. Faz mal para os animais também, né? E essa chuva, ela tem esse ácido de carbono, né? E a vantagem dela é que ela não tem gás, né? Nessa água. E a água da chuva, claro, se a chuva não for ácida, ela é importante para a agricultura, né? As pessoas que moram, os agricultores, né? Que tem várias plantações, então, muitas vezes, eles precisam comprar água para poder fazer a irrigação da plantação. E quando chove, você quer ver um agricultor feliz é quando chove, né? Porque eles sabem que a colheita, né? Vai ser boa. Tá? Apesar de que a chuva, ela também ajuda, né? A ter os rios, né? Os lagos cheios, né? A água ternal, ela tem uma temperatura mais alta, né? Uma temperatura superior à temperatura do meio ambiente. Inclusive, ela serve para alguns tratamentos medicinais. Agora, claro, isso aí, orientação médica, né? Tem pessoas que têm algum problema de saúde. Então, a água, ela já tem uma certa temperatura, não é qualquer água, tá, gente? Não é qualquer temperatura que a gente vai colocar. Então, os médicos, eles passam um tratamento e algumas pessoas vão, né? Para... A gente, inclusive, está vendo aqui, ó, uma moça, né? Provavelmente fazendo um tratamento também. H e tem H2O poluída, né? Então, essa água, ela é poluída quando ela sofre alteração nas suas características físicas ou químicas. É uma água totalmente imprópria para o nosso consumo, tá? A gente está vendo aí a quantidade de lixo que tem. A gente está vendo garrafa, está vendo pedaço de madeira, né? E se a gente for catar mais aí, a gente acha mais coisa, né? Então, ela é totalmente imprópria para o nosso consumo. A gente vai até tomar banho. Aí, tem gente que acha que... Ah, mas a água, ela só faz mal se ela for poluída se a gente beber. É aí onde está o engano. A nossa pele tem muitos poros. A gente, quando corre, a gente não fica suado. Ah, esses são uns buraquinhos bem humildinhos que a gente mal enxerga, né? Tem algumas pessoas que, em alguns momentos, ficam com uns buraquinhos na pele maior, né? Os poros ficam mais dilatados. Mas, são buraquinhos bem humildinhos que a gente não enxerga, tá? E eles liberam o suor do nosso corpo. Mas, quando a gente toma banho, a água, ela também pode entrar pelo nosso corpo pelos poros. Então, se a água, né? Mesmo que você diga assim, ah, mas eu vou só pisar nessa água. Essa água não vai bater na minha boca mesmo, mas pode. Nós temos poros por todo o nosso corpo. Então, essa água, se ela bate na nossa pele, ela pode entrar em contato com o nosso corpo, né? E fazer com que a gente é doente. A água alcalina, tem aí, ó. É aquela que tem o pH superior a 7. Possui um teor de cloro e flúor extremamente reduzido. Não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejados. Certo? Água contaminada, né? Então, tem assim, fontes de água que contêm micro-organismos ou substâncias tóxicas liberadas por eles. Então, é o quê? Por exemplo, água que tem, que recebe esgoto, né? Que recebe resíduos industriais. Então, são águas que estão totalmente contaminadas. E a gente sabe que se a gente consumir, a gente também vai adoecer. Aqui é um exemplo de água contaminada, né? Água mineral. Aí, tem gente que toda vez que a gente fala em água mineral, se lembra logo de quê? Do garrafão ou daquelas garrafinhas, né? Mas a água mineral, ela é retirada da natureza. Nós temos fontes minerais na natureza. Então, essa água, ela é retirada e é engarrafada. Inclusive, passou até uma época que algumas empresas, né? Estavam pegando outros tipos de água, engarrafando e vendendo, né? Fazendo com que as pessoas acreditassem que era água mineral. Mas aí, muitos casos já foram descobertos, né? Então, tem assim. A água mineral com gás contém uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos. O que a torna imprópria para o consumo como única fonte de água. Né? Não é que a água com gás, aquela aguinha com gás que a gente compra, não é que ela vá fazer mal a gente. Mas a gente não pode usar apenas ela como fonte de água, não. A gente pode tomar, uma vez ou outra, aquela água com gás. Mas, ela não deve ser substituída pela água mineral comum, né? Que é água sem gás. Água destilada ou deionizada, né? Ela é chamada de pura, né? Porque ela passa por um processo, né? Ela é obtida por meio dos destiladores, né? Que são os aparelhos, né? Ela não é própria para o nosso consumo, tá? Porque ela é utilizada... Ela é utilizada, ela é utilizada na fabricação de remédios, né? De alguns outros produtos. Mas ela não deve ser ingerida naturalmente pela gente, não. Tá? Olha aqui o aparelho, né? Que é o destilador. Que é o que produz essa água destilada. E aqui algumas utilidades da água, né? Beber e preparar alimentos. Lavar as mãos, tomar banho. Lavar pratos. Molhar plantas. Lavar roupa. Apagar incêndios. Limpar a casa, né? Tem muitos locais que a gente vê quando tem um incêndio, então passa o carro dos bombeiros, né? Com aquela mangueira, com aquela escada, né? Para poder apagar esse incêndio. E ali, para quando eles apagam esses incêndios, são gastos muitos litros de água também. Dependendo da proporção do incêndio. A água, ela é utilizada nas indústrias para fabricar, por exemplo, bebidas. Fabricar produtos de higiene, né? Cosméticos. Então, a água, ela está em tudo. Utilizada para navegação também. A gente sabe, hoje em dia nós temos aviões, temos vários meios de transporte, né? Mas, a água, a navegação, ela já foi utilizada muito. Ainda é, mas não, na navegação não é uma forma mais que era, né? Mas, ela é bem utilizada. Ela já foi bem utilizada para que as pessoas pudessem chegar de um local para o outro. Operação de energia elétrica, né? Através das usinas hidrelétricas, tá? As usinas hidrelétricas, elas funcionam, né? Através dessa queda de energia, dessa queda de água, perdão, que nós estamos vendo aqui. Então, essa queda de água faz com que os motores, né? As turbinas dessas hidrelétricas funcionem. E, aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica é produzida por meio dessas hidrelétricas. Já tem outros países que estão mais desenvolvidos, então, estão usando, né? A energia do vento, que é a energia eólica, a energia solar, que é a energia do sol. Aqui no Brasil, o uso ainda é muito baixo desses tipos de energia, né? Eólica, solar, a maior parte é elétrica mesmo. Utilizaram no lazer, né? As pessoas fazem natação, tem pessoas que andam de jet ski, tem pessoas que vão para os parques aquáticos, né? Utilizam boias e tudo mais. Tem pessoas que navegam, inclusive, para ir de um local para o outro. Mas, tem gente que é só por diversão mesmo, né? E, aqui, vão algumas dicas de como a gente pode economizar água. Cheque vazamentos em canos e não deixe torneiras pingantes. Um gotejamento simples pode gastar cerca de 45 litros de água por dia, né? Então, usar a torneira aberta por 5 minutos. Desperdice 80 litros de água, né? Fechar a torneira enquanto a gente faz algo, né? Para fazer o processo. Deixe pratos e talheres de molho antes de lavá-los, né? Para poder amolecer as comidas que podem estar agarradas, né? Regar as plantas, né? Aguar as plantas com regador, né? Porque a mangueira gasta muita água, né? Por conta da pressão. E, ó, uma mangueira aberta por 30 minutos libera cerca de 560 litros de água. Então, outra coisa também, né? Varrer as calçadas ao invés de lavar. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Tomar banho rápido. Quando for sem saboar, fechar o chuveiro. Acumular roupa antes de lavar, né? Para a gente poder colocar a roupa na máquina. Para não botar de peça por peça. Fechar a torneira para lavar a louça. Isso aqui, ó. Tem gente que joga na privada, né? Absorvente, papel higiênico. Não pode jogar nada na privada. Porque você vai ter que gastar mais água para poder fazer com que esse material... Para poder tentar fazer, né? Na verdade, com que esse material deixe. Então, gasto de água maior. Né? E aqui tem algumas coisas que a gente já viu. Então, a gente vai fazer a página 81. Certo? E a gente tem aí, no primeiro quesito. Como podemos classificar a água? A gente viu alguns tipos de água, não foi? Vocês têm aí os espacinhos. Então, um dos tipos de água. Aquela água que é própria para o nosso consumo é a água. Otágua. Então, você pode escrever no primeiro espacinho. Otágua. Certo? Aquela água que ela é aquecida e atinge uma temperatura de 100 graus é a água... Então, você pode colocar fervida. Então, você pode colocar fervida. Termal. 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 Certo? Pode escrever. Pode escrever termal. Aquela água que ela não é legal, que tem um monte de lixo. É uma água poluída. Então, você pode colocar poluída. Certo? A água que nós recebemos e é importante, inclusive, para a agricultura. Que água é essa? Da chuva. Então, você pode colocar da chuva. Certo? Certo? Aquela água que tem pouco cloro e pouco flúor é a água alcalina. Então, você pode colocar alcalina. Certo? Aquela água que é produzida pelos aparelhos chamados de destiladores é a água destilada. Certo? Pode colocar destilada. Aquela água que pode conter micro-organismos que possam fazer mal à nossa saúde é a água contaminada. Certo? Contaminada. E aquela água que a gente retira da natureza através das fontes minerais é a água mineral. Então, você pode escrever mineral. Tá? Então, olha aí, ó. Potável, poluída, destilada, perdida, da chuva, contaminada, permal, alcalina e mineral. Caso você tenha perdido alguma dessas partes. Tá? No segundo quesito, você tem um quadro que tem assim. Complete o quadro com as características de alguns dos tipos de água apresentados abaixo. Né? Água potável. Quais são as características? É limpa, né? Sem cheiro e própria para o consumo. Para o nosso consumo. Tá? Olha aqui. Potável, é limpa, sem cheiro, própria para o consumo. Certo? O segundo tipo de água é a água poluída. Né? Água poluída é suja e com alta quantidade de partículas poluentes de sujeiras. Certo? Vocês podem pausar no vídeo, tá, gente? Enquanto eu vou falando, enquanto vocês vão escrevendo. Tá? Tá? A gente viu que essa temperatura, né? Aí é a temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. Alcalina, essa água tem uma alteração no seu pH. Não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejados. Certo? Mineral é aquela obtida naturalmente de fontes minerais. Lembrando, gente, vamos pausando o vídeo. Aí escutam a parte do que eu falo, copia. Para que se for correndo assim, vocês não vão conseguir escrever. Tá? Destilada. Água que passa pelo processo de destilação e é considerada imprópria para o consumo humano por reter do organismo sais minerais importantes. Né? Então, essa água, ela pode ser usada para fazer remédios porque utilizam também, utilizam também outros componentes, né? Para poder produzir um remédio. Tá? E a atividade de casa, página 82, tem a cifra. Terceiro. Você já presenciou em sua escola ações de desperdício de água por parte dos alunos e dos funcionários? Caso a resposta seja positiva, descreva abaixo como foi essa experiência. Você vai escrever. Se você já viu algum colega cedo desperdiçando água ou alguém, qualquer pessoa da escola desperdiçando água, então você vai escrever, se você já viu. Aí vai dizer como foi, o que foi, né? Que você viu. Quatro. Pense na seguinte situação. Você vai ao banheiro da escola e vê um colega lavando as mãos, deixando a torneira aberta, enquanto se olha no espelho ou conversa com um amigo. O que você faria? O que diria aí? Eu estava lá, a pessoa se olhando no espelho, a torneira aberta, ou então estava conversando com outra pessoa com a torneira aberta. O que é que você diria a essa pessoa? Né? Quinto. Sempre as atividades abaixo, marque um X na que mais desperdiça água. Muito fácil, né? A. Escovar dentes com torneira aberta por 5 minutos. Lavar louça com torneira aberta por 15 minutos. Lavar carro com mangueira durante meia hora. Lavar calçada com mangueira por 15 minutos. Tomar banhos longos por 15 minutos. É fácil, né? Também, porque aí a gente vai ver qual dessas opções, né? Usa água por mais tempo. Tá certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Tá certo? Mandem pelo aplicativo as atividades. Quem está mandando, continue mandando. Quem não está, mandem. Tá certo? Porque a gente está precisando. Então, ó. Beijo. E até a próxima.